E aí, tudo maravilha, tudo bem? Tudo bem? Tudo beleza? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 22 de novembro e segunda-feira 23 de novembro de 2020, vamos às noites. Eduardo Paes promete readmitir todos os médicos e agentes de saúde que foram desligados as clínicas da família. O desabamento de laje deixa dois homens gravemente feridos em Campo Grande. Homem negro é acusado injustamente de roubo em Duque de Caxias. Novas imagens mostram outro ângulo de crime no Carrefour. A empresa desliga por justa causa envolvidos na morte de João Alberto no Carrefour de Porto do Carrefour. O CEO global do Carrefour lamenta a morte e cobra treinamento de funcionários. O corpo de João Alberto morto no Carrefour é enterrado em Porto Alegre. Na coluna da Futebol Esporte Companhia, Wilson testa positivo para Covius 19 e é mais um desfalque para o Fluminense. Brenner confessa quase ter deixado o futebol após passagem pelo Fluminense. Confia as notas dos jogadores do Flamengo na vitória sobre Coritiba. Imprensa Italiana coloca Vasco perto de um acordo com Balotelli. Ramon Dias pede contratação de Teo Gutierrez no Botafogo. Pagante permanência na Serie A, Botafogo precisa vencer metade dos jogos que restam no Brasileiro. Na coluna Gaze, as notícias da coluna da Fábio Oliveira de Odia. Funkeira e Esponja das Maravilhas vai ao shopping usando calcinha com máscara. Vai morrer e vai para o inferno, diz Luz Santos para a Crivella. Boxe e personagem viram a cabeça de Daniel Rocha. Após críticas, as atrizes de Gênesis ficam mais acessíveis nos bastidores da trama. Com Erlan Baços, Balanço Geral do Ceará atropela a SBT por três dias seguidos na audiência. Balanço Geral do Ceará que é apresentado na TV Cidade de Fortaleza, que é afiliada da Record TV atualmente. Hulk faz tatuagem para Camila Ângelo. Atores falam de racismo, nos machucam muito. A apresentadora da Globo é suspensa por foto com candidata do PSL de São Paulo. Ex-candidata, já que ela perdeu a eleição. E atualmente é deputada de Setúbal. Essa ex-candidata do PSL. Na coluna no WhatsApp, será que a urna em Macaé, no Rio, não registrou voto em candidata a vereador? E ainda, será que software usada em eleições americanas foi criado para manipular resultados na Venezuela? E ainda, será que vídeo viral mostra policiais batendo em jovens parisienses que torciam em passageiros no metrô? No destaque bizarro, adolescente destrói carrão Dubai de 18 milhões de reais e diz, mercadorias para não dizer outra coisa, acontecem. E a última do JAA, uma piadinha para levantar o seu destaque. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar, Atila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso, eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo, desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo, confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta. Só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras. Combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Tem no Magalu, tem no Magalu. Se é novidade, tem no Magalu. Se é variedade, tem no Magalu. Preço de verdade, tem no Magalu. Pode olhar que tem, tem no Magalu. Hidratante e roupa, tem no Magalu. Tênis tem também, tem no Magalu. Celular e bolsa, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu. Filmo digital, tem no Magalu. No comercial, tem no Magalu. Se é especial, tem no Magalu. Pode olhar que tem, tem no Magalu. Belineador, tem no Magalu. Livro secador, tem no Magalu. Se é computador, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu. Quem pensa diferente de mim, não é meu inimigo. Podemos discordar em muitos assuntos, mas conhecemos a importância da democracia. Você, eleitor ou eleitora, escolherá neste ano um nome pra sua prefeitura e outro pra Câmara de Vereadores. É uma missão muito importante. Escolha quem vai definir o futuro da sua cidade nos próximos quatro anos. E nesse momento, não importa se você é rico, pobre, de esquerda ou de direita. Cada voto tem a mesma importância. Então, vamos combinar o seguinte? Busque informações sobre os candidatos, o que eles já fizeram antes, as propostas que eles têm agora. Se você escolher com atenção, vai se lembrar em quem votou e depois pode cobrar os seus representantes. Vote com consciência. O futuro da sua cidade depende do seu voto. Eleições 2020. Fique do lado da democracia. Lucas Luco e Pernambucanas. Eu tô num momento muito complicado. No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo. Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras Ela não faz feliz, pernambucana faz Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras Ela não faz feliz, pernambucana faz Eu quero cashback, vai Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá pra confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Embeleze Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex Feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito Do meu jeito Sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ó Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Por favor Eduardo Paes Promete readmitir todos os médicos e agentes de saúde Que foram desligados das clínicas da família Candidato esteve no bairro de Quintino Na Zona Norte Voltou a chamar o prefeito Marcelo Crivella De pai da mentira O candidato à prefeitura do Rio de Janeiro Eduardo Paes Duden Caminhou neste sábado Dia 21 No bairro de Quintino Bocaiúva Na Zona Norte Em evento De sua agenda de campanha Com o seu jeito habitual Deu calórios Abraços Em apoiadores Parou em bares Comeu churrasquinho E escutou os pedidos das pessoas As clínicas da família Foram o principal assunto de paz Que prometeu readmitir todos os médicos Enfermeiros e equipes de agentes de saúde Que foram desligados Depois de passar de porta em porta Pelas ruas Garcia Piso Lucindo Barbosa Por volta do meio dia O candidato comentou Sobre a situação da saúde no bairro Aqui em Quintino Como em boa parte do subúrbio Na Zona Norte O que a gente tem É muita reclamação Em relação ao abandono Das clínicas da família Falta de médicos Quero reafirmar aqui O meu compromisso Em recuperar as clínicas da família Readmitir todos os médicos Enfermeiros E equipes de agentes de saúde Que foram desligados Prometeu Em discurso para as pessoas Que se aglomeravam em torno dele Dudu Paz Voltou a fazer promessas Sobre as clínicas da família Ele afirmou que a unidade de Quintino Atendia muito bem a população E foi completamente abandonada Contando de sua relação Com a CF Carlos Nery Da Costa Filho CF é a clínica da família É É que fica Na região da Da Firetech A clínica da família Aqui é a minha presileta Ela leva o nome Do meu falecido tio Que foi meu médico A vida inteira O que eu ouvi Mais uma vez Foi abandono Desleixo Não tem médico Não tem enfermeiro Não tem agente de saúde Quero garantir a vocês Que clínica da família Vai voltar a funcionar Tenho muito orgulho De ter feito essa E todas as clínicas da cidade Afirmou o candidato A moradora do bairro Tainá De 29 anos Explicou que seus pedidos Para Eduardo Paes Foram principalmente Para as áreas de educação E da segurança O bairro precisa De mais escolas Não tem uma escola Pública decente aqui Não, não Perdão Não é o Eduardo Paes falando É uma moça falando O bairro precisa De mais escolas Não tem uma escola Pública decente aqui Somos obrigados A botar as crianças Em colégio particular A mensalidade aqui É muito alta O bairro anda muito perigoso Precisamos de um policiamento Mais reforçado Contou Vamos abaixar esse IPTU Outro assunto citado por Paes Foi o IPTU Ele prometeu Revisar Abaixar esse IPTU Principalmente Para o pessoal Da zona norte E zona oeste Na verdade Ele precisou Baixar Ele prometeu Ele prometeu Baixar o IPTU Ressaltando Um aumento De crise E desemprego É Prometeu baixar O valor do IPTU Em fala Os moradores O candidato Voltou a chamar O atual prefeito E seu concorrente No segundo turno Marcelo Crivella Do republicano De pai da mentira Criticando sua gestão Sobre o tema Quero deixar um recado Para vocês também Nós vamos revisar Esse absurdo aumento Do IPTU Que o Crivella Fez com vocês Isso é um absurdo Famílias no momento De dificuldade Passando necessidade E aquele pai da mentira Aumentando o IPTU De vocês Vocês podem ter certeza Que vai resuzir Finalizou Desabamento de laje Deixa dois homens Gravemente feridos Em Campo Grande Bombeiros Foram acionados Para resgate Na manhã Deste sábado O desabamento De uma laje Deixou dois homens Gravemente feridos Na manhã Deste sábado Numa área De construção De um supermercado Em Campo Grande Na zona oeste do Rio De acordo com O corpo de bombeiros O acidente aconteceu Na avenida Cesário de Mello Por volta das dez Meia da manhã Após o ocorrido Que assustou Uma das duas do local Oficiais do quartel Dos bombeiros De Campo Grande Foram acionados E levaram as duas vítimas Em estado gravíssimo Segundo informações Para o hospital Rocha Faria Localizado na mesma avenida Onde aconteceu o incidente Até o final Desta tarde Não havia informações De outras vítimas Ou as consequências Do desarmamento Homem negro É acusado Injustamente De roubo Em Luque de Caxias Fernando Silva dos Santos Foi abordado Por seguranças Que abriram sua mochila E jogaram tudo no chão Mesmo depois De ele mostrar A nota fiscal Vai ver O encarregado Do supermercado Fernando Silva dos Santos Foi acusado Injustamente Por segurança De roubar Um par de sapatos Nas lojas De Santino Do calçadão De Duque de Caxias Na Baixada Fluminense O caso aconteceu Na última quarta-feira Logo após Fernando Que é negro Realizar uma compra No estabelecimento A falsa acusação Vem o caso De polícia Está sendo investigado Pela 59ª Delegacia Policial De Duque de Caxias O encarregado Contou Em previsão A RJ1 Que havia acabado De receber Seu salário E foi até A loja Para comprar Uma mochila nova Depois de efetuar O pagamento Ele colocou Seus pertences Dentro do produto E já saiu Usando ele Logo em seguida Fernando Já foi abordado Pelo inseguranças Que o acusaram De ter roubado Um barça-passo Segundo Fernando Mesmo apresentando A nota fiscal As vigilantes Eles abriam Sua mochila E jogaram tudo No chão Nada foi encontrado E o rapaz Conta Que questionou A conduta De inseguranças Só porque Eu sou preto Disse O encarregado Do supermercado Procurou a polícia E registrou o caso Na 59ª delegacia policial Em nota A polícia civil Informou Que as investigações Estão em andamento Para apurar Todas as circunstâncias Do fato Todos os procedimentos De praxe Estão sendo adotados Através das redes sociais A de Santini Repudiou o caso E afirmou Estar averiguando O caso Para que o fato Não se repita Confia A nota na íntegra A de Santini Repudia veementemente Qualquer ato De racismo Injuí ou ofensa moral Dentro e fora De nossos estabelecimentos Na última quarta Dia 18 de novembro Em frente A uma De nossas lojas Nosso cliente Foi abordado Por segurança Dos calçalões Do Quis Caxias Estamos entrando Com um pedido De averiguação Junto aos responsáveis Para que fatos Como esse Nunca mais aconteçam Já nos colocamos À disposição Do cliente Através de contato Telefônico Do presidente Da Tia Santini Para prestar Total assistência Perante o caso Pedindo desculpas A toas Pelo ocorrido Continuaremos Seguindo forte Contra qualquer Tipo de discriminação Novas imagens Mostram outro ângulo De crime No Carrefour Vídeo seria De momentos Antes das agressões Que resultaram Na morte De João Alberto Silveira Freitas No hipermercado Carrefour Em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Novas imagens Que seriam De momentos Antes das agressões Que resultaram Na morte De João Alberto Silveira Freitas No hipermercado Carrefour Em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Foram divulgadas Neste sábado Dia 21 Nas imagens Do novo vídeo É possível ver João Alberto Sendo acompanhado Pelo segurança De dentro Do supermercado Para o estacionamento João Alberto Dá um soco Em outras Seguranças E não é possível Entender O auge Da gravação João Alberto Fazia compras Com a esposa No supermercado Quando teria ocorrido Um desentendimento Com uma funcionária A mulher Chamou Em segurança Que o levaram Para o estacionamento Onde ocorreram As agressões Mesmo que fosse um soco Acho que isso Não é motivo Para atirar A vida De uma pessoa Disse pai Da vítima João Batista Rodrigues Freitas A empresa Desliga Por justa causa Os envolvidos Na morte De João Alberto No Carrefour Grupo Vector Assegurou Que irá auxiliar A polícia civil Na elucidação Dos fatos Passadas Mais de 24 horas Da morte De João Alberto Freitas De 40 anos Grupo Vector Empresa terceirizada Do IP Mercado Carrefour Anunciou Que rescindiu Por justa causa Os contratos De trabalho Dos dois vigilantes Envolvidos No espancamento Do cliente negro Na noite de quinta-feira Dia 19 A morte Deu revolta E protesto Em todo o país O laudo médico Apontou Que a vítima Morreu por asfixia Em comunicado A empresa Informou Lamentar profundamente Os fatos Socorridos E se sensibiliza Com os familiares Da vítima Em nota divulgada Na noite passada A companhia Garantiu Não ser responsável Pela vigilância Do prédio Mas sim Do setor De prevenção E perdas O grupo Vector Também assegurou Que irá auxiliar A polícia civil Na elucidação Dos fatos Estando à disposição Das autoridades E colaborando Com as investigações Para apuração Na verdade E que Submete-se Dos colaboradores A treinamento Adequado Inerente A suas atividades Especialmente Quando a prática Do respeito À diversidade Dignidade humana Garantias legais Liberdade de pensamento Bem como A diversidade racial E étnica Os vigias Magno Brás Borges E Giovanni Gaspar Da Silva Policial militar Temporário Foram flagrados Pelas câmaras De segurança Espancando João Alberto Até a morte Os dois tiveram Brilhão preventiva Decretada pela justiça Eles foram autuados Em flagrante Por homicídio Triplamente qualificado Por motivo Fútil Asfixia E recurso Que impossibilitou A defesa Da vítima Na sexta-feira Dia 20 Uma grande manifestação Foi realizada Em frente A unidade Do Carrefour Situada Na zona norte De Porto Alegre O protesto Terminou Em confronto Entre manifestantes E a Brigada Militar Cinco pessoas Ficaram feridas Três manifestantes E dois PMs Outras duas Foram presas No palco do confronto Na noite passada O Carrefour Amanheceu novamente Com as portas fechadas Sem previsão De reabertura O estacionamento Do IP Mercado Foi depredado Ambev Cobra Carrefour Por morte De homem negro Em unidade da rede João Alberto Silveira Freitas Foi espancado E morto Por dois homens Brancos Que integravam A equipe de segurança Da unidade do Carrefour Passo da Areia Na capital gaúcha A fabricante De bebidas Ambev Publicou Em sua nota Oficial No LinkedIn Uma nota Na qual Cobra Para o Carrefour Medidas Imediatas E efetivas Que impeçam Novos episódios De discriminação Como que levou Ao assassinato De João Alberto Silveira Freitas Um homem negro De 40 anos Ocorrido Na noite De quinta-feira Dia 19 Em uma unidade Do Carrefour De Porto Alegre Na Ambev Não toleramos Qualquer ato De racismo Ou violência Estamos em luto Pelo assassinato Brutal De João Alberto Silveira Freitas Para todos nós Nossos funcionários E a comunidade negra A tristeza Frustração E medo Gerados Por atos Recorrentes De violência Como este São profundos E pessoais Desanota Da Ambev Publicada Na sexta-feira Dia 20 João Alberto Silveira Freitas Foi espancado E morto Por dois homens Brancos Que integrava A equipe de segurança Da unidade Do Carrefour O Paço Da Areia Na capital Gaúcha Os suspeitos Um de 24 anos E outro de 30 Foram presos Em flagrante Sendo que Um deles Foi levado A um presídio militar Para integrar A Brigada Militar Do Rio Grande do Sul A Polícia Civil Trata o caso Como homicídio qualificado Frase Vidas pretas importam É pintado Na Avenida Paulista A inscrição Foi pintada Na madrugada Deste sábado Pelo coletivo Arte 1 E motivada Pelo assassinato De João Alberto Em Porto Alegre A frase Vidas pretas Importam Foi pintada Na madrugada Deste sábado No chão Da Avenida Paulista Principal corredor Da cidade de São Paulo O ato Em frente ao MASP Que terminou Por volta As 5 horas Da manhã Foi realizado Pelo coletivo Arte Motivado Pelo assassinato De João Alberto Silveira Freitas Espancado E morto Por segurança Do supermercado Carrefour Em Porto Alegre Além da coordenação Do coletivo Que reúne artistas De vários segmentos A companhia De engenharia De tráfego CET Auxiliou o trabalho Fechando Três faixas Da avenida No sentido Da rua Da consolação Para que As pessoas Pudessem Trabalhar Durante a madrugada A sexta-feira Foi marcada Por outros Protestos Antirracistas Pelo país Na capital paulista Manifestantes Atiaram fogo E depredaram Comunidades Do Carrefour Durante o protesto CEO global Do Carrefour Lamenta a morte E cobra treinamento De funcionários O assassinato De homem negro Por dois seguranças Brancos Também foi um assunto Na Europa O CEO global Do Carrefour O francês Alexandre Pompar Afirmou Na tarde Desta sexta-feira Dia 20 Que a empresa Não compactua Com racismo E violência E que pediu Ao grupo Carrefour Brasil Que seja realizada Uma revisão Completa Das ações De treinamento Dos colaboradores E terceiros No que diz respeito A segurança Respeito A diversidade E dos valores De respeito E repúdio A intolerância Em uma série De mensagens Em português Em sua conta No Twitter O executivo Afirmou Que as imagens Que mostram Seguranças Do Carrefour Espancando Até a morte João Alberto Silveira Freitas Em Porto Alegre São insuportáveis De acordo Com o bom par Medidas internas Foram imediatamente Tomadas Medidas pelo grupo Carrefour Brasil Principalmente Em relação A empresa De segurança Terceirizada Mas Essas medidas Na visão Do executivo São insuficientes Neste sentido O francês Cobrou a revisão Do treinamento Dos funcionários E a colaboração Da empresa Com a justiça Para que Os fatos Deste ator Horrível Sejam trazidos A luz Meus valores E os valores De Carrefour Não compactuam Com racismo E violência Espero que O grupo Carrefour Brasil Ou como diz Em francês Carrefour Se comprometa Além das políticas Já implantadas Pela empresa Disse ele Ao pedir a revisão Do treinamento Ele determinou Que ela Seja acompanhada Por especialistas externos Esta revisão Será acompanhada De um plano De ação Definido Com suporte De empresas externas Para garantir A independência De este trabalho Desta cor executiva Corpo de João Alberto Morto no Carrefour É enterrado Em Porto Alegre O velório E o sepultamento Aconteceu na manhã Deste sábado Na zona norte Da capital Familiais e amigos Acompanharam Na manhã Deste sábado O velório E o enterro De João Alberto E Vera Freitas De 40 anos Homem negro Que foi espancado E morto Por segurança policial Em uma unidade Do supermercado Carrefour Em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Na noite de quinta-feira Véspera Dia da Consciência Negra A semana De despedida Aconteceu No cemitério Municipal São João No bairro Gianópolis Na zona norte Da capital Segundo a administração Do cemitério O velório Começou Às 8h30 E o enterro Estava marcado Para 11h30 Contou Com as participações De poucas pessoas No local Apenas amigos Familiais E jornalistas A polícia civil Do estado Investiga o crime Um dos agressores É a segurança Do local E o outro Um policial militar Temporário Os dois homens Foram presos em flagrante Na verdade Um brigadista militar Já que no Rio Grande Do Sul Não existe o termo Policial militar Ou polícia militar Mas sim Brigada militar Ou brigadista militar Ou soldado Ou soldado da brigada militar Após escolher Os primeiros depoimentos A delegada responsável Pelo caso Alberto Bertudo Da segunda delegacia De homicídios De proteção A pessoa Recebeu na tarde Desta sexta-feira Dia 20 E os médicos Registas Para ilustrar As causas Da morte De um Alberto Durante as agressões A vítima Também foi imobilizada Pelos vigias Com o joelho De um deles Nas costas O maior indicativo Na necrópsia É de que ele Foi morto Por asfixia Pois ele ficou no chão Enquanto os dois Seguranças Pressionavam E comprimiam O corpo de um Alberto Dificultando a respiração dele Ele não conseguia Mais fazer o movimento Para respirar Informa Ao Estadão João Batista Rodrigues Freitas De 65 anos Lamentou a morte De seu filho Na sexta-feira Nós esperamos Por justiça As únicas coisas Que podemos esperar É por Deus E pela justiça Não há mais o que fazer Meu filho Não vai mais voltar Disse A reportagem O pai descreveu a vítima Como um homem tranquilo Eles Freitas e a esposa Frequentavam o mercado Quase todos os dias Ele até Me incentivou A fazer um cartão No mercado Com o assassinato João Alberto Deu protesto Em diversos locais Do Brasil Na sexta-feira Manifestantes Entraram Em unidades Do supermercado Na capital Do Rio Grande do Sul A manifestação Começou No início da tarde Em frente A unidade Onde aconteceu o crime Com cartazes Bandeiras E faixas Destacando Que vidas negras Importam Milhares de manifestantes Exigiram justiça Pelo assassinato A realização Do protesto Ganhou adeptos Nas redes sociais E clodiu Em frente Ao hipermercado Cruzes e flores Em homenagem A João Alberto Também Foram colocadas No local Em São Paulo Manifestantes Se concentraram No vão do MASP Por volta Às 4 horas Da tarde Cerca de 2 horas Depois Um grupo De mais de 600 Pessoas Iniciou Uma caminhada Em direção Ao carrefour Da Pamplona Todo o trajeto Foi acompanhado Pela polícia Que não interferiu Em nenhum momento Ao chegar Ao local A manifestação Concentrou-se Na rua Mas Não demorou Para que avançassem Ao estacionamento Que fique em frente Ao hipermercado Testa positivo Para Covil De 19 E é mais um Desfalque Para o Fluminense Michel Ararujo Nino Egide E Fernando Pacheco Também estão Com a doença O Fluminense Tem mais um Desfalque De última hora Para a partida Contra o Inter De Porto Alegre O volante Usa um Testor positivo Para a Covil De 19 E está afastado Do contato Com o elenco Tricolor Ele é o Quinto jogador Com a doença No grupo Michel Ararujo Nino Egide E Fernando Pacheco O Fernando Pacheco Já está Um vetado O Fluminense Também Tem outros Desfalques Confirmados Com o Fred E Igor Julião Por lesão O meia-dode Foi afastado Do elenco Após o empresário Do atleta Ter afirmado Que ele acertou Com o clube Do exterior E não joga Mais pelo Tricolor A partida Entre internação E Fluminense Acontece Neste domingo Em Porto Alegre O Tricolor Busca uma vitória Após duas derrotas Consecutivas No brasileiro Brenner Confessa Quase ter deixado Futebol Após passagem Pelo Fluminense O jogador Teve um momento Ruim No Tricolor O atacante Brenner Tem vivido Excelente fase No São Paulo Mas Percorreu Um duro caminho Até chegar Onde está O jogador Teve maus momentos Atuando pelo Fluminense No ano passado E quase abandonou A carreira Fui emprestado Para o Fluminense E tive a oportunidade De conhecer o Diniz Mas depois Perdi o foco Perdi até a vontade De jogar futebol Pedi até Para não ir a jogos Pedi para ficar em casa Eu ia treinar Pensando para onde ia Depois Não queria mais jogar bola Não Tive uma conversa Com a minha mãe Falei Que eu estava desanimado E que não sabia Se queria seguir O sonho De criança Porque eu não queria Mais esse caminho Confessou O jogador Em entrevista Para o São Paulo TV Para o São Paulo TV Para Brenner O técnico Fernando Diniz Foi fundamental Para a volta por cima De acordo com ele O treinador afirmou O atacante Que contaria com ele Quando foi para o São Paulo Recebi a notícia De que o Diniz Me queria Aquele dia Da minha bateria Foi recarregado A 100% Prometi para a minha mãe Que eu ia me entregar Eu nunca treino Nas férias Dessa vez eu treinei Falei para a minha mãe Vou morar no CT Quero viver e respirar o futebol Como é do atleta No ano passado Brenner Participou de apenas 6 jogos Com a camisa Do tricolor caioca Sendo titular Em 3 deles Não fez nenhum gol Confia as notas Dos jogadores do Flamengo Na vitória Sobre o Coritiba Everton Ribeiro E De Arrascaeta Comandar a equipe Cairoca Diego Alves Pouco foi exigido Por conta da superioridade Do Flamengo Nota 6 Maurício Isla Uma boa opção Pelo lado direito De assistência Para o gol De De Arrascaeta Nota 6,5 Mateuzinho Entrou no fim Não teve tempo Então ficou sem nota Léo Pereira Vinha sem comprometer Até bobear No gol do Coritiba Nota 5 Duller Assim como seu companheiro Não teve trabalho Nota 6 Renê Teve atuação segura E ainda fez um belo gol Nota 7 William Arão Sem muito trabalho defensivo Deu boa dinâmica Ao meio do Flamengo Nota 6,5 Gerson Novamente mostrou boa movimentação E deu belos lançamentos Nota 7 Diego Não teve tempo De fazer muita coisa Nota 7 Everton Ribeiro De volta ao time titular Teve uma bela atuação Comandando meio O campo do Flamengo Nota 7,5 Lázaro Promessa da base Entrou no fim da partida Sem nota De Arrascaeta Deu uma bela assistência E fez um belo gol Grande atuação Nota 8 Vitinho Ajudou bastante Na movimentação da equipe Nota 7 Pedro Rocha Entrou no fim da partida Sem nota Bruno Henrique Mostrou muita vontade Perdeu muitas chances de gol Mas deixou o dele Nota 7 Michael Não teve tempo De fazer muita coisa Sem nota Rogério Senna Sua equipe Mostrou Muita movimentação Qualidade técnica E segurança defensiva Nota 7,5 Ainda notícia do Flamengo Flamengo planeja retorno de Pedro Para a partida de volta Contra o Racing da Argentina A artilha só deve ter condições de jogar em dezembro Com uma lesão muscular Sofrida no período em que estava com a seleção brasileira O atacante Pedro dificilmente deverá entrar em campo na próxima terça-feira contra o Racing pela Libertadores O Flamengo trabalha com a possibilidade de tê-lo no jogo de volta contra o clube argentino Maracanã No próximo dia 1º Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada Com 20 gols O bom momento fez com que o jogador fosse convocado para a vaga de Neymar Ele entrou no segundo tempo contra a Venezuela Mas acabou nem ficando à disposição de Tite para o duelo contra o Uruguai O hotel Felipe Luiz e o atacante Gabigol Por outro lado, estão em estágios mais avançados de suas recuperações No treino da última sexta-feira, os atletas participaram de uma atividade com os companheiros No gramado do CT A tendência é que eles viajem para o jogo da próxima terça-feira em Ave Janeta Muito bem Vamos lembrar que este é o seu jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim Vamos lá para outra notícia aqui Imprensa italiana coloca Vasco perto de um acordo com Balotelli O salário seria de 1 milhão e meio de euros Aproximadamente 9 milhões e meio de euros Com a inclusão de bônus ligados ao desempenho do atacante A possibilidade de Mario Balotelli jogar no Vasco na próxima temporada Vem sendo abordada por veículos de fora do Brasil O site italiano Calcio Mercato revelou que O atacante estaria perto de assinar com o Clube Caioca De acordo com a importagem, o contrário seria de um ano Talvez dois, dependendo do acerto entre as partes O salário seria de 1 milhão e meio de euros Aproximadamente 9 milhões e meio de reais Com a inclusão de bônus ligados ao desempenho do atacante Atualmente, sem clube, Balotelli tem 30 anos e acumula passagens por grandes clubes da Europa Como o Internacional, Milan, Liverpool e Manchester City No ano passado, o jogador ficou perto de acertar com o Flamengo Mas acabou fechando com brecha Ramon Dias pede contratação de Teo Gutierrez no Botafogo O atacante colombiano atualmente defende o Junior Branquilla O atacante colombiano Teo Gutierrez está na meia do Botafogo Um dos nomes indicados pelo técnico Ramon Dias O centroavante de 35 anos atualmente defende o Junior Branquilla da Colômbia A atuação do repórter Marcelo Benedetto da ESPN da Argentina Apesar do interesse, uma possível investida seria possível apenas no ano que vem Já que o prazo de inscrição esteja nesta sexta-feira A próxima janela internacional de transferência para o futebol brasileiro Só abre no dia 1º de março de 2021 Teo Gutierrez foi treinado por Ramon Dias no River Plate Entre 2013 e 2014, como foi campeão argentino O atacante atuou também pelo Trapsonsport, Racing, Lanús, Cruz Azul, Sporting de Lisboa e Rosario Central Além de ter disputado a Copa do Mundo de 2014 Duas Copas Américas e uma Olimpíada pela Seleção Colombiana Exclusivo de um dia Para garantir permanência na Serie A, Botafogo precisará vencer metade dos jogos que restam no brasileiro Vai precisar fazer campanha de G8 Ter 50% de aproveitamento Afirmou o matemático Tristão Garcia Em penúltimo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro Botafogo já se depara novamente com a possibilidade de um rebaixamento na competição Com 20 pontos em 20 jogos O Glorioso Teade tem uma pontuação superior nos 18 confrontos que lhe restam no torneio Para garantir a permanência na Serie A De acordo com o matemático Tristão Garcia O número mágico é de 47 pontos para evitar a degola Com isso, para não correr nenhum risco O Glorioso Teade vai vencer metade dos jogos que tem a fazer até o fim do ano Caso isso aconteça, a equipe Caioca irá somar 47 pontos No momento, segundo o site Infobola do Matemático Botafogo é o segundo clube com mais risco de rebaixamento 64% O Botafogo precisará fazer 47 pontos Com essa pontuação é certa Pode ser que dê ou menos com 45 pontos É provável pela forma como está o campeonato Mas para ter uma garantia, para ter como mirar em uma pontuação Precisa mirar nos 47, afirmou o matemático Um dos pontos favoráveis para o Alvinegro, contar com uma pontuação menor para escapar É o baixo número de vitórias na competição O Glorioso tem apenas 3 vitórias Só supera o Lanterna Goiás, com 2 resultados positivos no Brasileiro No momento, o jejum Alvinegro no Brasileiro é de 5 jogos sem vencer Para a grande permanência na série A, o Botafogo vai ter de melhorar bastante Vai precisar fazer campanha no dia 8 Ter 50% de aproveitamento Finalizou o matemático A, o Botafogo vai ter de melhorar bastante Exclusivo de O Dia Na coluna da Fábio Oliveira, diretor amigo de Gugu Ele era doador de órgãos e tatua nome da campanha Gugu vive Diretor goiabinha, que é o Walter Vanderlei Que trabalhou anos com o apresentador Já tem o rosto de Gugu tatuado no peito Walter Vanderlei, o diretor goiabinha Que por anos trabalhou com o Gugu Liberato Resolveu fazer uma segunda homenagem ao saudoso apresentador Amigo de longa data do Gugu Goiabinha já tem tatuado em seu peito o rosto do comunicador Agora, além de aderir à campanha de incentivo à doação de órgãos Criada pela família de Gugu Liberato Para homenageá-lo O diretor de TV resolveu tatuar o nome da campanha Hashtag Gugu vive em seu braço O desenho conta ainda com a frase Doador de órgãos A família de Gugu Liberato se reuniu para criar a campanha Gugu vive Em homenagem ao apresentador após um ano de sua morte O objetivo da campanha é incentivar pessoas a se tornarem doador de órgãos E conscientizar famílias de doadores de órgãos a liberarem as doações Os órgãos do Gugu Liberato beneficiaram cerca de 50 pessoas Muito bem, muito bem, muito bem Daqui a pouco você vai conferir em entrevista Da Fábio Oliveira com a Rafa Kalim Que foi a vice-campeã do BBB20 Só perdeu um para a Thelma Assis Tome muita água, tá gente Ainda na coluna da Fábio Oliveira Funkeira, ex-bonde das maravilhas Vai ao shopping usando calcinha com máscara Kate Maravilha compartilhou o episódio em suas redes sociais Ex-integrante do Bonde das Maravilhas A DJ Kate Maravilha deu o que falar nas redes sociais neste sábado dia 21 Ela compartilhou com seus seguidores que foi a um shopping aqui no Rio Mas acabou se esquecendo de levar a máscara de proteção E para não perder a viagem A moça acabou usando sua própria calcinha como máscara O auge, esqueci a máscara Só pode entrar no shopping com máscara Vou ter de botar a calcinha na cara Começou Kate que em seguida já apareceu com a peça íntima no rosto Gente, se eu colocar o cabelo assim na frente do rosto Acho que dá para disfarçar, né? Ai que ódio, eu não estou acreditando nisso Eu não estou acreditando nisso Eu estou andando com a cabeça baixa Que é para ninguém ver os buracos da calcinha ao lado Ou da calcinha do lado, perdão Meu Deus do céu, não é possível que eu fiz isso Diz a DJ envergonhada Aí na coluna da Fábio Oliveira Vai morrer e vai para o inferno Diz Lulu Santos para a Crivella Cantor fez desabafo Revoltado sobre o atual prefeito do Rio Um desabafo de Lulu Santos no Twitter Deixou a internet chocada O cantor mandou uma mensagem clara e direta Ao atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella Crivella, você vai morrer e ir para o inferno O que acontecer primeiro? Escreveu Lulu Sem deixar clara a motivação de sua revolta com o político Vale lembrar que na última quarta-feira Em discurso aos seus apoiadores Crivella utilizou termos homofóbicos E palavras de baixo calão Ao se referir ao veiador de São Paulo, João Dória Sabe de quem é essa OS? É a OS de São Paulo É a do Dória Veado, vagabundo Disse o prefeito Após uma das pessoas presentes Ter supostamente Aos organizações sociais, OS Que atuam na área da saúde do Rio E por falar no prefeito Crivella Só uma licencinha para injetar uma notícia aqui Crivella será processado por tudo Diz Freixo Sobre mais uma fake news do prefeito Panfleto da campanha do candidato republicano Diz que Dudu Paes e o deputado Estão juntos por kit gay nas escolas Na semana passada Crivella falou Que ambos levariam pedofilia Para a rede de ensino A divulgação de mais uma fake news Pelo prefeito do Rio E candidato à reeleição Marcelo Crivella Do republicano Que respingou Diretamente no deputado federal Marcelo Freixo do PSOL Será levada para a justiça Um panfleto distribuído Pela campanha de Crivella Neste sábado Diz que Freixo e Eduardo Paes do Dens Estão juntos para levar kit gay E as escolas do município Ele será processado Por tudo Inclusive pelo panfleto Declarou o parlamentar O jornal O Dia Que acrescentou É o pastor mais mentiroso Que o Rio já conheceu Além de ser o pior prefeito da história Freixo chegou a publicar Ainda no sábado Um vídeo repudiando o fato A adversária de Crivella Nas urnas Neste segundo turno Paes Também postou um vídeo No qual chamou O atual prefeito De pai da mentira A assessoria da campanha Do atual prefeito Afirmou que o panfleto É assim de Crivella E negou que se trata De fake news Não é fake news Uma vez Não é fake news Só um instante A assessoria da campanha Do atual prefeito Afirmou que o panfleto É assim de Crivella E negou que se trata De fake news Não é fake news Uma vez Que não há nenhuma afirmação Sobre ter o kit Gui nas escolas E sim que o aliado De Eduardo Paes É a favor Na última quinta-feira Crivella E o deputado federal Otonio de Paula Afirmaram Que o PSOL Estava em negociação Com o Paz Para ocupar As secretarias de educação O prefeito Então disse Que haveria pedofilia Nas escolas E o Tony fez culpa As declarações Geraram reações Imediatas Marcelo Freixo Informou que o partido Procê Saiu governante O candidato democrata Também prometeu Um processo Contra Crivella Pedro Manso Testa positivo Para a Covil de 19 Humorista Está de repouso Já apresenta Sintomas da doença Pedro Manso Testou positivo Para a Covil de 19 A informação Foi confirmada Pelo empresário Do humorista Eduardo Pustódio Pedro está de repouso Há 10 dias Com 2 no corpo Perda de barra Da arte Apetite E muito enjoado No entanto Ele não teve febre No dia 16 de novembro Na segunda-feira Passada De acordo com a clínica Da família Na cidade de Patilofés No interior do Rio O PCR Que é o exame Para a Covil de 19 Deu positivo Ele está estável E sem febre Apenas cansado E com 2 no corpo Vamos aguardar Mais alguns dias E vamos repetir O exame Para a Covil de 19 Como Pedro Retirou um rim Há pouco tempo Ficou muito preocupado Mas Hoje acordou Mais disposto E confiante De que já está passando Tomou apenas Azitromicina Para não sobrecarregar O rim Informa o empresário Pedro Masso Bom, eu tive de interromper Um pouco a gravação Que eu tive de almoçar Minha sobremesa Tive de secar as louças E tal Lavar um pouquinho das louças E por aí vai Agora vamos voltar As notícias da coluna Gaza Exclusivo Boxe e personagem Viram a cabeça De Daniel Rocha Ator Adotou o boxe Para sua vida real Após interpretar O lutador Popó Em série No ar No Amazon Prime Em torno da América Latina Daniel Rocha Vive o lutador Popó Na série Irmãos Freitas Por causa dos treinos Para viver o lutador Baiano Tetra campeão mundial Em duas categorias Diferenças Super pene Peso leve O ator Acabou introduzindo Boxe em sua vida E treina praticamente Todos os dias Daniel Também está gravando A série Névoa Para HBO Que deu uma pausa Nas gravações Por conta da Panda Emia Exclusivo De O Dia Após críticas Atriz de Gênesis Fica mais acessível Nos bastidores da trama Tatiana Ingular Tem sido elogiada Depois de mudar Sua postura Com os colegas de elenco Depois que a citaculou Na notícia Que a atriz Tatiana Ingular Viu o alvo de críticas Dos bastidores de Gênesis Por evitar Pedidos de fotos Dos colegas de elenco Eis que a atriz Mudou completamente Sua postura Ela até está perguntando As crianças da trama Se querem fazer fotos A intérprete de Mirka Inclusive tem sido Muito simpática E encarinhosa com todos A mudança Tem sido Façamente elogiada Muito bem Com Erlan Bastos Balanço Geral do Ceará Da TV Cidade Afiliada da Record Atropela a TV Jogandeira Afiliada da SBT Por 3 dias seguidos Na audiência Jornalista de 27 anos É o aprisionador Mais jovem Do Balanço Geral A TV Cidade Fortaleza A TV Cidade Fortaleza Que é afiliada Da Record TV no Ceará Vem apresentando Números expressivos Com seu Balanço Geral do Ceará Comandado pelo jornalista Erlan Bastos Desde o início Desta semana A TV Cidade Desconhece a palavra Derrota Na faixa das 10h para o meio-dia Até as 3h15 da tarde O horário é dividido Entre o tradicional Cidade 190 E o Balanço Geral do Ceará A coluna teve acesso Aos números consolidados De audiência Na grande fortaleza Na última segunda-feira Dia 16 O Balanço registrou 6,6 pontos Na terça-feira Dia 17 Ficou com média 7,9 E pico de 9,7 Aos 12h13 da tarde Nesta última quarta-feira Dia 18 O Balanço Geral do Ceará Registrou 6,9 De média Ainda na quarta-feira Às 12h25 da tarde No minuto a minuto Erlan Bastos Ficou na liderança Com Desculpa 8,1 Contra 7,9 Da Globo E 6,7 Do SBT Aliás a Globo Lá no Ceará É a TV Verde Mais Tá gente Do grupo Edson Queiroz O quadro Hora da Venenosa Apresentado pela Radialista Maiara Lorena Ao lado do Erlan Bastos Também pegou embalo Dos bons índices De audiência E vem garantindo A vice-liderança Vem garantindo A vice-liderança É Só para deixar O leitor Entendido A importância Dos números O SBT Na faixa da tarde Chegava a dar 9 pontos Com desenhos Sem aulas Muitas crianças Estão em casa E são um público Cativo Pelo avançar Dos números A TV Cidade Afiliada A Globo Mas principalmente Do SBT Balanço Geral É o único Programa local Ao vivo No horário Entre as três Maiores emissoras Do estado A briga pela audiência Fica entre Maju Coutinho Jornal Hoje E lambaço Do Balanço Geral Ceará E desenhos Aleatórios Do SBT Uma das maiores Preocupações Da emissora Era ser lambaço De apenas 27 anos E recém-chegado Ao estado Sofreria algum tipo De rejeição Do público Cearense O que não aconteceu Pelo contrário Como mostram Os números De audiência Erlan É o apresentador Mais jovem Do Balanço Geral Praça Mas carrega Responsabilidade Grande nas costas E consegue Entregar Resultado comercial E de audiência Aliás Ele tem canal No YouTube Um canal De fofoca No YouTube O Erlan Bastos Hulk Faz tatuagem Para Camila Angelo O jogador Escreveu o nome De sua atual Mulher na costela Mesmo local Escolhido por ela Para homenageá-la Hulk Com aquele bundão Dele Aqui nas costas Não É Aquele bundão Aquele popozão Mesmo Depois de Camila Angelo Demonstratou Seu amor Para o jogador Hulk Ao tatuar o nome Dele Em sua costela Foi a vez Do craque Homenagear Sua atual Mulher Tatuando o nome Dela Também Na mesma Região do corpo Hulk Compartilhou o desenho Durante uma selfie No espelho Que foi publicada Em seu Instagram Hulk E Camila Mariam juntos Na China Onde o craque Atua Para um time De futebol Local Desde o início Deste ano Os dois Assumiram O relacionamento Poucos meses Após o divorciar De Irã Angelo Com quem Teve Três filhos A Irã Angelo É a tia Da Camila As duas Cortaram Relações Depois que o relacionamento De Camila E Hulk E Hulk Veio a público Atores falam de racismo Nos machucam muito Rian Carlos Malu Tatajiba E Isabelle Aragão Lembram como o preconceito Está presente Em suas vidas No dia da consciência negra Três atores Que se destacam Na arte Falam sobre o racismo E como conseguem Superar o preconceito Na carreira Para Rian Carlos De Oliveira De 14 anos Que interpreta O protagonista Neo Embulgado Do canal Gloob O racismo É algo desnecessário Que ofende As pessoas Nos machucam muito A igualdade É você ser tratado Sem indiferença Com respeito Independente De nossa cor Religião Ou gênero Faça um herói Na tv Isso é igualdade Declaro o jovem ator Maju Tatajiba De 17 anos Interpreta Mila Na websérie Crush E foi revelada No coral Do The Voice Brasil Em 2015 Pelo mestre Carlinhos Brown Ela conta detalhes De como Ou de quando Vivenciou o racismo Na pele Tem um cabelo Muito cheio E abuso do volume Já ouvi comentários Como o cabelo de fregão O famoso bombril O cabelo de vassoura Entre outros Mas isso não me fez Em nenhum momento Abaixar a cabeça Pelo contrário Eu levantei a cabeça Mais ainda Porque botando na balança Eu recebia mais elogios Do meu cabelo Do que críticas racistas E eu não iria deixar Essa mina Não iria fazer Eu me sentir mal Somos todos iguais A igualdade Precisa ser sentida Com o coração Sempre afirma Isabelle Aragão Que aos 13 anos Se destaca Com sua personagem Alicia Também na série Bulgaz do canal Gloob Também falou sobre o tema O racismo É muito triste De se ver E de escutar falar Acredito que as pessoas Precisam se amar E se aceitar E por serem quem são Sem preconceito Sem julgamento De cor da pele Da roupa que usa Do cabelo que tem É tão bonito Quando você consegue Enxergar nas pessoas A alma e o coração Delas Diz a atriz A apresentadora Da Globo É suspensa Por foto Com candidata Do PSL Emissora Enviou o comunicado No início Desta semana Reforçando o pedido De isenção A seus profissionais Nas redes sociais O grupo Globo Enviou o comunicado No começo Desta semana Reforçando o pedido De isenção A seus profissionais Nas redes sociais E alertando A um código Rigoroso Interno O pedido Aconteceu Depois Da apresentadora Do Sport TV Janaína Xavier Postar uma foto Com a então Candidata do PSL A prefeitura De São Paulo Joyce Hassel Que é deputada Federal Por São Paulo A jornalista Acabou suspensa De suas atividades Janaína Exibiu em seu Instagram Uma foto Ao lado de Joyce Na mesma imagem Estava o namorado Da apresentadora Gustavo Bonini Miguezky Advogado Ex-candidata do PSL A imagem Começou a circular Na redação Do esporte Da Globo Até chegar aos diretores E em conformar-se Com a publicação Os diretores Afastaram Janaína Imediatamente E decidiram Posteriormente Por uma suspensão Inicial De uma semana Na última semana Janaína Não comandou As edições matutinas Do esporte E agora A guardada entrevista Na coluna Da Fábio Oliveira Exclusivo De O Dia Me falta ser mãe Revela Rafa Kalman Além de confessar Um de seus maiores sonhos A atriz Influenciadora Confirma Que vai trabalhar Na Globo E diz Que é uma mulher forte Aliás O pessoal Da Diva Depressão O casal Casal gay Do Diva Depressão O Fih E o Edu Dizem Rafa Kalim Me Banana Isso começou Na época Da nomeação Big Brother Brasil 20 Rafa Kalim É a entrevistada Deste domingo A atriz Influenciadora Abriu seu coração E falou sobre Seu namoro Com Daniel Caon As dificuldades De ter participado De um reality Família E seus erros E acertos Na vida Rafa disse ainda Que sonha em ser mãe Ou sonha ser mãe Ela também Lembra da época Em que se mudou Para São Paulo Para trabalhar E sentava Ao lado Do tocador De ônibus Para fugir Da sede masculina No coletivo A primeira pergunta Não poderia Deixar de ser Sobre Daniel Caon Você disse lá atrás Que era uma relação Sem rótulos E que Estava se permitindo Agora Depois desse pedido Hollywoodiano De namoro Você já considera Uma relação Mais madura? RK Sim Sempre foi Uma relação Madura Tanto que Nós esperamos Sem rótulos Nos permitindo Para ter certeza De que Queremos ficar juntos E começar um namoro Isso é muito sério Para nós dois Que estamos sentindo Essa relação E para o público Torço por nós Torço pela minha felicidade Foi necessário Foi gostoso Dessa maneira Com calma Com um passo De cada vez Nos conhecendo Cada vez mais E nos surpreendendo Cada vez mais Para ter certeza De que nós Queremos ficar juntos F.O Quando estava Na casa de vidro Daniel disse Que tinha ficado Com você O que aconteceu De fato? Por que o relacionamento Não vigorou Naquela época? R.K Nós ficamos Há sete anos Nós nos conhecemos Aqui em Goiânia Eu estava Passeio na cidade E Ele Também E amigos Em comum Nos apresentaram Demos um beijo E nada mais Do que isso Foi para Uberlândia Ele foi para a vitória E cada um Seguiu a sua vida Nós nunca mais Nos vimos Mas ficou um carinho Ali Eu soube dentro Do bebê Que ele Eram os participantes Da casa de vidro E assim que eu saí Quis mandar uma mensagem Para compartilharmos Essa experiência Mandei Nós começamos A conversar E acabamos Nos permitindo Nos conhecer melhor F.O Não teve medo De perder tudo Que tinha conquistado Por causa Da sua postura No decorrer do jogo? RK Seria uma loucura Que alguém Não pensasse Nessa possibilidade Ao participado Do bebê E claro Que a gente Coloca isso Na balança Antes de entrar E é natural Sentir esse medo Mas por um outro lado Eu tinha muita segurança De quem eu sou Dos meus valores Então mesmo que eu soubesse Que eu seria pego De surpresa Com várias situações Eu tinha E tenho uma ideia Clara De quem eu sou Para poder enfrentar Todos os desafios 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 que eu enfrentei F.O O que existe de verdade Na possibilidade De trabalhar na Globo Vi que algumas atrizes Criticaram a possibilidade De um contrato Já que muitas Estão desempregadas R.K Essa possibilidade Existe para 2021 Não é nada Para agora E neste momento Eu estou me preparando Bastante Sobre as críticas Eu não vi nada F.O Desde dentro Do reality Existem muitas críticas Em relação Ao seu jeito de ser O que acha Desses julgamentos É o lado ruim Da fama? R.K Eu acho que infelizmente E esse infelizmente Com bastante ênfase Está muito comum E parece que as pessoas Se sentem na obrigação De buscar um motivo Para julgar Criticar Vaiar E condenar Fui pego de surpresa Com várias coisas Por exemplo Eu tive uma postura legal Em relação a um posicionamento Do jogo E as pessoas Disseram que eu estava atuando Que eu na verdade Era uma atriz Eu estava com a minha Inteligência emocional Equilibrada Porque eu já havia Me preparando Há muitos anos São longos anos Que eu me esforço Para me aprimorar E ser uma pessoa melhor Me enriquecer Como ser humano Ah, ela fez coach Para entrar E com o olhar Para a crítica São vários Senais Que eu entendi Doendo Mas entendi Não interessa O que eu faço Ou deixo de fazer Mas ter sempre Alguém para criticar Eu e todas as pessoas Que optaram Por ter uma vida pública Você ameaçou sair das redes sociais Por conta das críticas Que recebeu Após uma dublagem Que se referia Ao caso Mariana Ferrer O que aconteceu? RK Não ameacei Sair das redes sociais Até porque É o meu trabalho E da minha família E todo mundo Depende disso Foram as redes sociais Que me permitiram Chegar em vários lugares E eu sou muito grato Eu me afastei Especificamente Do Twitter Porque estava me fazendo mal Tudo que eu falava Estava sendo levado Para um outro lugar Que não tinha nada a ver Nenhum contexto Então Por mim E para as minhas seguidoras No Twitter Eu preferi me afastar Porque elas tentavam Me defender E viravam uma bola de neve A questão da Mariana Eu fiz um vídeo E fui muito infeliz Porque eu não olhei Para um outro lado A interpretação Daquele vídeo Eu tinha Eu vinha uns dois Três dias Falando muito Nas redes sociais E tinha até Feito um texto Quando vi aquele vídeo Eu enxerguei De uma forma de protesto Eu não enxerguei O vídeo de forma diferente Depois que eu postei As pessoas começaram a falar E aí eu parei Respeitei tudo O que as pessoas Estavam falando Olhei de novo o vídeo E percebi Não era a minha intenção O que as pessoas Estavam vendo E por isso eu apaguei o vídeo O que me deixou Muito chateada Eu conversei com a Mari Ela é irmã De um grande amigo E ele falou Que não tinha enxergado Como um olhar ruim A minha postagem A própria Mari Também entendeu E isso me tranquilizou Eu senti muito E sei que muitas mulheres Ficaram chateadas com o vídeo Eu peço até perdão Serviu como lição Para que eu analise melhor E veja mais a fundo Todas as alternativas De interpretações Que eu vou apostar Eu agi no calor da emoção Eu agi no calor da emoção A minha família toda Trabalha comigo A gente vem de um lugar Muito humilde Do interior de Minas Gerais Campina Verde E quando as coisas Começaram a acontecer Para mim Nas redes sociais Eu trouxe todos eles Para ocupar uma função Na minha vida E no meu trabalho A minha empresa É toda formada por primas Pelo meu irmão E a minha mãe também ajuda O meu pai está descansando Está mais tranquilinho em casa Mas me ajuda também Me dá muito apoio Hoje nós temos uma vida Bem diferente do que tínhamos E isso acontece Graças às redes sociais E à internet F1 O que você sonhava fazer quando criança? RK Engraçada essa pergunta Porque hoje eu realizo Muito o que eu sonhei lá atrás Eu lembro muito de pegar o controle Fazer dele um microfone Fingindo que eu estava dando uma entrevista para a TV Lembro de fazer postos para fotos de uma campanha Para uma revista Participado pelo Brasil Eu sonhava desde muito novinha Eu era uma criança que sonhava alto Até a minha casa que eu moro hoje Eu sonhava como ela seria quando mais nova F1 A Rafa Kalima É uma mulher RK É uma mulher forte Eu acho que isso É o que mais me define por tudo Pela minha trajetória Pelas coisas que eu trabalhei e conquistei Pelos meus erros, meus acertos, tudo F1 O seu maior defeito e qualidade Eica Vixe O meu maior defeito Eu vou pontuar dentro do que as pessoas que eu mais amo na vida Falam de mim Que eu sou uma pessoa fria Eu tenho muitas dificuldades de mostrar sentimentos Demonstrar saudades e afetos Sou zero assim Apesar de que eu estou melhorando isso depois do bebê A qualidade Eu acho que é a lealdade Eu sou muito leal aos meus Eu dou a minha vida pelas pessoas que eu amo De tê-los por perto e de vê-los bem Eu tiro de mim para o meu irmão Para os meus pais e os meus primos Eu quero que eles se sintam bem e acolhidos Se sintam confortáveis e seguros Eu sou leal a eles e aos meus amigos F1 O que é difícil? Aceitar ou esquecer? RK É difícil aceitar a falta de empatia Falta de caráter De uma pessoa que não saiba se colocar no lugar do outro E que não tem princípio É difícil esquecer Eu não esqueço a dor de uma traição de alguém Que eu gosto de uma forma geral Seja no amor ou na amizade Também não esqueço da minha avó que se foi Mas ela está comigo o tempo todo No meu pensamento e no meu coração F1 Já sofreu assédio Ou algum tipo de cantada Que passou do limite? O que fez? Pode contar? RK Claro que já sofreu assédio Acho que o difícil é encontrar alguma mulher Que não tenha passado por uma situação como essa Eu não consegui te mencionar alguma diretamente de fato Mas de uma forma geral Cantar nas redes sociais Cantar nas ruas Olhais constrangedores E abordagens vulgais Tem até o caso Que outro dia me lembrei disso Eu era bem novinha Eu me mudei para São Paulo aos 14 anos Sem muitas condições Sem muito dinheiro Porque como te falei A origem da minha família é bem humilde Eu tinha que trabalhar e estudar Para viver em São Paulo Então eu me tornei muito vulnerável Muito maduro bem cedo Lembro de pegar o ônibus Para ir à escola Ou aos castings E eu sentava perto do tocador Porque ali era onde eu me sentia Segura dos olhares dos homens Daquele homem que gostava de passar mais apertado Sabe? De forma proposital Aquilo me constrangia Eu não entendia direito O que era aquele sentimento dentro de mim Mas aquilo me deixava mal E eu tive de buscar Me blindar E me proteger Eu estava completamente sozinha em São Paulo E tinha de fazer do meu jeito Eu era uma menina sozinha Que precisava estudar e correr atrás Essa é a realidade de muitas mulheres Muitas mesmo nos transportes públicos Elas vivem a ser assédio E eu estou falando nesse caso específico Mas existem outros espaços Que nós também somos vulneráveis F. O que ainda te falta? R. Me falta ser mãe Sem pressa Por que eu sei que na hora certa Isso vai acontecer Eu vou me sentir muito realizada Quando eu for mãe Porque é um grande sonho F.O. Como anda seu trabalho voluntário com a África? Você vai continuar com ele? R.K. Claro! O trabalho voluntário em Moçambique é contínuo e vai fazer oito anos. Nós estamos sempre muito ativos com tudo e neste ano, infelizmente, não pude ir. O primeiro ano que eu não participei, mas nós mantemos contato com as pessoas que estão lá, voluntários da ONG. E o próprio pessoal de Moçambique estamos programando algumas ações, mas estamos de mãos atados até a panda Emíedo chorando a várias a acabar. Estamos acompanhando e buscando recursos. F. Agora que tem mais condições financeiras, pensa em investir mais nesse seu lado missionário? R.K. Sempre foi um propósito aqui em casa. Desde que as coisas começaram a melhorar, conseguimos nos estabilizar e não faltar nada dentro de casa. Todo mês nós nos destinamos uma parte para isso. Continuamos e algo que aumentou. Graças a Deus! F.O. Está estudando para ser atriz? O que tem feito? R.K. Faço aula de interpretação e fonodiologia todos os dias. F.O. Você e a Gabi Martins ainda são amigas? Como está a relação de vocês hoje, depois daquele episódio da Covid-19? R.K. A Gabi é uma menina brilhante e ainda tem muitas coisas para viver pela frente. Eu acredito muito no sucesso dela. Acredito na voz dela e acho que ela tem um dom, sim, igual, e acho que ela vai brilhar muito. Torço muito para a Gabi. F. O que ninguém sabe sobre a Rafa Kali? R.K. É muito difícil ter alguma coisa que ninguém saiba sobre mim. Eu fiquei três meses totalmente exposta, mas eu acho que eu sou mais menino do que Demonstro. Principalmente agora, porque acho que de dois anos para cá eu percebi que por ter me notado uma dor tão cedo, acabei não curtindo tanto a magia de ser mais menina. E hoje eu estou me permitindo viver isso mais. Eu me permito me sentir mais. Ser um pouco mais carente, mais manhosa. F. Nas suas redes sociais, apesar de eu mostrar uma vida real, você acaba criando um padrão alto de qualidade, estilo de vida, que vai do café da manhã que sua prima faz para você postar até seu pedido de namoro, que foi algo fora da realidade das pessoas comuns. Você não acha que de alguma forma isso pode ser prejudicial para suas fãs que não conseguem alcançar esse padrão? R.K. Acho que seria uma hipocrisia se eu mostrasse algo diferente. Se eu mostro meu café da manhã é porque aquele é o café da manhã que eu estou tomando. É a minha realidade. Como eu já falei para você, é a minha realidade que foi muito suada para conquistar, para construir. Lembro que quando eu era mais nova, que eu via nas revistas, mulheres com estilos diferentes do meu e tinham conquistado. Eu me sentia motivada para realizar as minhas coisas. Então, eu acho que tudo é a percepção de quem vê. Eu sempre tento mostrar para as pessoas que nem tudo é aquilo. Por exemplo, com relação ao pedido de namoro. No dia seguinte, eu abri os meus stories e coloquei que parâmetro é o amor. A intenção do outro que saiu da zona de conforto para me surpreender. Eu tento sim mostrar que essa é a minha realidade de agora. Mas para ter essa realidade foi necessário muito esforço e trabalho. Eu também mostro o outro lado, que é viver de pé no chão e ir colhendo a manga do pé, que essa também é a minha realidade. Eu acho que tudo é uma questão de quem está vendo e eu gosto de ser a mais sincera possível. Se eu estou em um ambiente de luxo ou em um ambiente mais simples, não importa. O que importa é você ser feliz e se sentir bem. Pegar um story fatiado e tirar do contexto não vale. Eu procuro escancarar a minha realidade. F. Fazendo uma comparação só como referência. Podemos dizer que você é a Kim Kardashian brasileira? R.K. Ah, não tem nada a ver. Nada a ver essa comparação porque são realidades completamente diferentes. E mesmo se fosse uma realidade parecida, eu não sou ninguém para ser alguém. Eu sou a Rafa. A Kim Kardashian é a Kim Kardashian. E a gente não quer ninguém para ser alguém. A gente é o que a gente é e ponto. F. Você fala de autoaceitação, mas você vive a vida que quer ou a vida que quer que as pessoas fizem nas redes sociais? R.K. Com toda e absoluta certeza. Com toda e absoluta certeza eu vivo a vida que quero. Já vivi a vida que queriam que eu vivesse e isso é um fato. R.K. Quando comecei nas redes sociais não tinha maturidade para entender a importância de a gente ser, antes de mais nada, quem a gente realmente é. Para assim então ser aceita por um público, querida por um público ou não. Antes de mais nada, eu não posto o que eu não quero. Eu não vou onde eu não quero. Eu não falo o que eu não quero. Nem estou com pessoas que não estão afim para aparecer ou postar. Ou até porque as pessoas exigem de mim. E exigem. Antes de qualquer coisa, eu sou eu mesmo. Muito bem, essa foi a entrevista da Rafa Kalman. Ou melhor, da colunista do jornal Dia Fabio Oliveira com a Rafa Kalman. Hashtag verificanos. É falso que a urna em Macaé, no Rio, não registrou voto em candidato a vereador. Circulou nas redes sociais uma informação de uma suposta fraude em uma urna eletrônica na cidade de Macaé, no Rio. Um eleitor registrou um boletim de ocorrência, afirmando que ao digitar o número do candidato a vereador, os dados e a foto correspondente não apareceram. Além disso, a votação teria finalizado a votação sem permitir o voto no prefeito. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação na lupa. Cidadão Macaense registra BO na Polícia Federal de possível fraude em urna. Nesta terça-feira, dia 17, um cidadão foi até a Polícia Federal e registrou uma possível fraude nas eleições em Macaé, em 2020. O cidadão conta no BO, no dia 15 de novembro de 2020, por volta das 11 horas da manhã, foi até a escola Almir Francisco Lapa, localizada no Parque Aeroporto, atrás do Pusolão, a fim de votar na sessão 197 da 154ª Zona. Ao chegar a este local, o cidadão ficou devidamente e fora, até a cabine de votação. Após digitar a numeração 28.321, a máquina não mostrou os dados, nem a foto do correspondente candidato a vereador. E logo em seguida, finalizou a votação. O impedindo de votar para a prefeita, e não demonstrando que o voto teria ido para o candidato a vereador dele. Ao questionar a mensagem a respeito do corrido, esta lhe seria dito que isso seria tudo correto. Legenda da imagem, publicada em posto do Facebook, que até as 3 horas da tarde, 18 de novembro de 2020, tinha mais de 60 compartilhamentos. A informação analisada pela lupa é falsa. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, TRE do Rio, não há qualquer indício de fraude no caso relatado. Na verdade, o que ocorreu foi uma demora em mostrar a foto e os dados do candidato, mas o voto foi registrado. Tampouco a urna finalizou a votação antes de ser digitado o número correspondente ao prefeito. De acordo com o secretário de tecnologia da informação TRE do Rio, André Santana, este tipo de problema pode acontecer, dependendo do modelo da urna eletrônica e do tamanho e qualidade do arquivo da foto. Segundo o TRE do Rio, a versão usada na sessão é a de 2013. A vida útil de uma urna é de 10 anos. A demora em mostrar a foto do candidato ocorre em urnas como processadores, mas menos, como é usual em qualquer computador na mesma situação, explicou Santana. Uma outra informação é de que o eleitor não fez qualquer tipo de reclamação ou de abordagem na hora do voto, segundo os mesais da sessão. Nas atas de registro da centésima, nona, gésima, sétima sessão eleitoral enviadas pela assessoria TRE do Rio, não contam qualquer tipo de irregularidade ocorrida. A ata da sessão eleitoral é um documento público e está disponível para consulta no cartório eleitoral. No boletim de urna da sessão 197, divulgado na internet pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a indicação de um voto confirmado no candidato citado no boletim de ocorrência pelo eleitor. Ainda segundo o TRE, houve apenas uma queixa na ducentésima, sexta sessão eleitoral. O eleitor confirmou os votos e finalizou a votação, como registrou o terminal do mensário, que já pedia novo número de título para habilitar a urna. Mas ele veio reclamar em seguida que o número e a foto do candidato não apareceu. Relatou a administradora do local de votação. Fizemos as explicações devidas e ele se disse satisfeito. As atas podem ser conferidas em duas atas nas matérias da agência Lupa. Na matéria verificamos urna, marcar erro. Ao TRE do Rio, a Polícia Federal confirmou a tensidade de boletim de ocorrência que será encaminhado ao juízo da ducentésima, quinquagésima, quarta, vaga, desculpa, da ducentésima, quinquagésima, quarta zona eleitoral. Ou seja, zona eleitoral 254. É falso que software usado em edições americanos foi criado para manipular resultados na Venezuela. Circulou pelas redes sociais uma citação da advogada do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Sidney Powell, que acusa a Dominion, empresa que forneceu máquinas de software para alguns locais de votação durante as eleições, de ter sido criada para produzir resultados na votação de Hugo Chavez, que foi presidente na Venezuela por 14 anos. Ela ainda diz que há provas de fraude no pleito americano. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação na lupa. Software usado nos Estados Unidos foi criado para produzir resultados na votação de Hugo Chavez. O texto publicado no site Senso Incomum, que é até as 5 da tarde de 18 de novembro, tinha mais de 500 compartilhamentos no Facebook. A informação analisada pela lupa é falsa. Não há evidência de que o software da Dominion Voting System, usado em algumas localidades nas eleições americanas, tenham sido criado a fim de produzir resultados na eleição de Hugo Chavez, que foi presidente da Venezuela, de 1999 até 2013, com a morte dele. Também não há indícios de que as eleições dos Estados Unidos foram fraudadas, segundo o comunicado divulgado por autoridades eleitórias federais e estaduais americanas. A publicação que circula nas redes sociais cita como fonte uma entrevista com a ex-procuradora federal assistente e advogada integrante da equipe de defesa do presidente Donald Trump, Sidney Powell, conhecida ao programa Blue Dobs Tonight, do canal Fox Business. Sidney afirma que tem evidências de que a Dominion teria sido criada com o objetivo de adulterar os resultados da eleição na Venezuela, e que o mesmo também teria ocorrido nos Estados Unidos. Mal posso esperar para apresentar todas as evidências que coletamos sobre a Dominion, a partir do fato de que foi criada para produzir resultados de votação alterados na Venezuela para Hugo Chavez, afirma. Ela diz ainda que a adulteração de votos na eleição americana teria sido financiada com o dinheiro da Venezuela. Cuba e a China também têm um papel nisso, declara. Então, se você quiser falar sobre interferência eleitoral estrangeira, certamente o temos agora. Temos evidências estatísticas impressionantes. Temos depoimentos impressionantes de testemunhas, incluindo uma que estava pessoalmente quando tudo isso foi discutido e planejado, começando com o Hugo Chavez e como foi projetado lá, e depois veio acontecer neste país, afirma. A advogada de Trump diz ainda que essas supostas testemunhas estariam dispostas a dar testemunhas sobre juramento. Na entrevista, Sidney também defende que o setor de segurança eleitoral do Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos deve se ter desligado. Além de Sidney, também foi entrevistado no programa da Fox Business, o advogado presidente de Trump e ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, ou Rudy Giuliani, que também fez associações entre a Dominion e a Venezuela. Dominion é uma empresa que pertence a outra empresa chamada Smartmatic, por meio de uma intermediária chamada Indra, disse Giuliani. Ele afirmou que a Dominion seria uma empresa canadense, mas que todo o seu software é Smartmatic. As declarações de Sidney Powell e Rudy Giuliani, no entanto, já foram refutadas pelas empresas envolvidas. Tanto a Dominion quanto a Smartmatic já rejeitaram essa versão em comunicados divulgados nos seus sites oficiais. A Dominion é uma empresa que fornece máquinas e software usados em Estados Americanos, adquirida em 2018 pela Stable Street Capital, com base em Nova York. A Dominion é uma empresa totalmente separada e um competidor feroz da Smartmatic, e informou a empresa de tecnologia americana e comunicada em prensa. Dominion e Smartmatic não colaboram de forma nenhuma e não tem relações afiliadas ou laços financeiros. A Dominion não usa software Smartmatic. A companhia pontua que as únicas associações que as empresas já tiveram foram que, no ano de 2009, a Smartmatic licenciou máquinas Dominion para uso nas Filipinas. No entanto, esse contrato terminou em uma ação judicial. Em 2010, a Dominion comprou ativos da Sequoia, uma empresa privada dos Estados Unidos. A Smartmatic, antiga proprietária da Sequoia, entrou com ações legais contra a Dominion na ocasião. A empresa também nega qualquer relação com o governo da Venezuela. Por sua vez, a Smartmatic também deixou claro que nunca forneceu nenhum software para a Dominion e que não é proprietária da empresa. A Smartmatic nunca teve ações ou qualquer participação financeira na Dominion Volting Systems. A Smartmatic nunca ofereceu a Dominion Volting Systems qualquer software, hardware ou outra tecnologia. As duas empresas são concorrências do mercado. A Smartmatic não tem vínculos com nenhum governo ou partido político em nenhum país. Nunca foi propriedade, financiado ou apoiado por qualquer governo, diz a empresa no comunicado. Em uma página do seu site, desde cada checagem de desinformação, a Smartmatic informa que foi fundada no estado da Flórida, em 2000, e rejeita qualquer ligação com a Indra Systems, uma empresa de tecnologia e consultoria. Embora tenha sido fundada por venezuelanos, não há indícios de que tenha ligação com o governo daquele país. De acordo com a Solskjaer Press, a Smartmatic é uma empresa 100% privada e não tem participação de nenhum governo, afirma a empresa. De 2004 a julho de 2017, a Smartmatic forneceu tecnologia e serviços para todas as exerções nacionais realizadas na Venezuela. A suspensão das atividades naquele país ocorreu porque a Smartmatic acusou a Comissão Eleitoral Local de inflacionar a taxa de participação eleitoral. Porém, sustenta que não houve manipulação das máquinas da empresa na ocasião. Por fim, a Smartmatic forneceu serviços de tecnologia e software apenas para o condado de Los Angeles, na Califórnia, na eleição de 2020, segundo a Solskjaer Press. O site de checagem do americano Lead Stories também verificou essa informação. A lupa também checou outra informação falsa que circulou nas redes sociais que acusa a Dominion de ter deletado 2,7 milhões de vozes para Trump. Já a Smartmatic costuma ser apontada erroneamente como fabricante de urnas eletrônicas usadas no Brasil. Aliás, quem fabrica urnas atualmente, urnas eletrônicas, atualmente, nas eleições brasileiras, atualmente, é Daimundo. Eu me lembro que nas primeiras eleições, totalmente com urna eletrônica, em 1996, era a Pocomp. Hashtag verificamos. Vídeo viral não mostra policiais batendo em jovens paizenses que tossiram passageiros no metrô. Circula pelas redes sociais que a polícia de Paris entrou em conflito com os jovens que estariam tossindo em passageiros no metrô durante a pandemia da Covid-19. Por meio de projetos de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confira seguir o trabalho de verificação na lupa. Aconteceu em Paris. Jovens entraram no metrô sem máscaras e começaram a tossir perto dos outros que iam no metrô. A polícia foi avisada e foi lá dialogar pacificamente com eles. Como se trata de uma polícia de primeiro mundo, da velha e círculos da Europa, protetora dos direitos humanos, que nunca usa violência para controlar distúrbios, rapidamente os convenceu a interromper a inocente brigadeira. O comandante da operação repreende os meninos dizendo Que coisa feia, meninos. Torcindo aquelas dos outros em época de Panda e Mia. Creio que eles foram convencidos. Legenda de vídeo compartilhado no Facebook Que até as 3 horas da tarde do dia 18 de outubro de 2020 Tinha sido compartilhado por mais de 300 pessoas no Facebook A informação analisada pela lupa é falsa. O vídeo compartilhado no Facebook não mostra a polícia de Paris batendo em jovens no metrô Pois está aí torcendo perto de outras pessoas durante a Panda e Mia da Covid-19 Na verdade, a gravação foi feita em Bucarest, na Romênia E mostra agências de segurança repreendendo torcedores de um time de futebol O vídeo foi gravado em 2 de outubro, antes de uma partida de futebol Entre dois clubes rivais da capital romena Esteua e Dinamo Bucaresti Torcedores dos dois times entraram em confundo A polícia foi chamada e parte da torcedora do Esteua entrou no metrô para tentar se esconder Assustando os passageiros Os policiais entrando no metrô e expulsando os torcedores dos vagões Os que se obteram foram empurrados e arrastados para a plataforma Contra o portal de notícias As autoridades locais informaram que cerca de 30 pessoas foram levadas à delegacia Para tomar medidas legais Além disso, objetos como facas, fogos e artifícios foram encontrados com algumas pessoas detidas Essa informação circulou na Espanha e foi desmentida pela plataforma Malitopulo No Brasil, Boaz.org também verificou este conteúdo Adolescente destrói carrando o pai de 18 milhões de reais E diz Mercadorias, para não ser outra coisa, acontecem Um adolescente de 17 anos destruiu um super carro italiano esportivo do pai Avaliado em 3,4 milhões de dólares Cerca de 18 milhões de reais na última terça-feira, 17 de novembro, contou o Sam Gage Gillian colidiu com o raíssimo Pagani Huayra Roaster na Avenida de Dallas A jovem que tem um canal no YouTube sobre carros postou um vídeo na quarta-feira de 18 de novembro Detalhando o acidente do qual saiu praticamente ileso Mais tarde ele postou foto no Instagram em que aparece com uma tipóia amparando o braço esquerdo Dizendo Mercadorias, para não ser outra coisa, acontecem Obrigado Deus por uma segunda chance na vida Acredita-se que Gage estivesse com Zach Walker, amigo youtuber, num super carro no momento do acidente Ele também teria tido ferimentos leves Exclusividade de super milionários, o Pagani Huayra Roaster, construído a pouquíssimas unidades pela Pagani Automobili Societaperazione, que é uma espécie de sociedade anônima, chega a incríveis 360 km por hora O pai de Gage, Jim Gillian, é fundador da Cross Equities, firma de investimentos financeiros sediada em Dallas Ele que possui uma frota de carros esportivos de última geração e outros veículos caros Entre eles um Rolls Royce Down, uma Ferrari LaFerrari, uma Lamborghini Huayra e uma McLaren Senna Tim tinha comprado o Pagani em junho O Magnata também tem um iate super luxuoso avaliado em 105 milhões de reais É coisa pra caramba, hein? Vai ver! E a última do Jornal Andamorinho, Jornal cheio de notícias até o fim Piada da velhinha e os amendoins O rapaz vai com um amigo ao estádio assistir a um jogo de futebol Como a casa da avó fica no caminho, ele resolve dar uma passadinha para cumprimentá-la Aproveitando a presença do neto, a velhinha pede para lhe consertar um vazamento na pia da cozinha Enquanto isso, leva o amigo do neto para assalho e lhe oferece uma bebida Junto com o copo, está um pratinho de amendoins que o rapaz come sem parar, um por um Tarde demais, ele percebe que comeu tudo que havia no prato Na hora de ir embora, ele agradece calorosamente a avó do amigo Obrigado pelo amendoim, espero não ter abusado, não deixei nenhum, desculpe A avó amável responde Não tem problema meu filho, de qualquer jeito eu não posso comê-los Depois que eu perdi meus dentes, eu só lambo o chocolate que vem em volta E com essa eu vou embora, muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Morim Edição de domingo 22 de novembro e segunda 23 de novembro de 2020, se Deus quiser E os anjos do Senhor permitirem Aos resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro, com exceção do jogo do Flamengo Você vai conferir na edição de terça-feira, dia 24, tá? Tchau pessoal A gente se vê por aqui E até a edição de terça-feira, se Deus quiser, dia 23 de novembro Não, terça-feira dia 24, quer dizer Terça-feira dia 24 Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é, abapai Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza Somos filhos do grande criador Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto